Chupando rales, mais uma canção pra sofrer e beber, sucesso Marília Tavares, para o pivete, vamos cantar vai Culpado, eu mereço adjetivo de culpado Eu fui incompreensivo, até chamei de drama os meus traumas Desculpa o meu silêncio em excesso, e as vergonhas que te fiz passar no meio do povo Todas as vezes que eu te pisei com meu ego, o que doeu em você, pode ter certeza que está do inimigo Mesmo sabendo que eu tava bloqueado, digitei com essas palavras de perto como eu te amo Do nada mensagei visualizada e gelei, quando eu vi o digital me recebi Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem, não é qualquer um que tem essa maturidade E bom que você enxergou que estava errado, se dependesse de um que estava perdido Eu sei que é foda carregador desse peso, saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama, eu virei dono desse chico essa semana Mesmo sabendo que eu tava bloqueado, digitei com essas palavras de perto como eu te amo Do nada mensagei visualizada e gelei, quando eu vi o digital me recebi Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem, não é qualquer um que tem essa maturidade E bom que você enxergou que estava errado, se dependesse de um que estava perdido Eu sei que é foda carregador desse peso, saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama, eu virei dono desse chico essa semana Oi, cheguei a ver seu sofrimento na mensagem, não é qualquer um que tem essa maturidade E bom que você enxergou que estava errado, se dependesse de um que estava perdido Eu sei que é foda carregador desse peso, saudade acumulada muda a gente mesmo É uma pena, eu não sei quem você ama, eu virei dono desse chico essa semana Eu virei dono desse chico essa semana Todas as canções me fazem lembrar você Mais uma canção atualizada no repertório, pra bater nos paredões Vamos cantar e se apaixonar, chupando rales JCDs, a qualidade dos paredões Contando, são 126 capítes E no guarda-roupa um grande espaço seu Deixado Dá valor e bora, bebê, vai O que faço, estou eu, vem no meu canto Futuro levado, meu roubado Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer que ela não fique, não Se vai Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final da outra estação E se vai Eu nem quis se derribar as contas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Eu nem quis se derribar as contas Nós dois não mais existe Só ficaram 126 capítes Bora Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer que ela não fique, não Se vai Tô negociando com a solidão Só me cobre esses juros no final da outra estação E se vai Só vocês, vai Eu nem quis se derribar as contas Levando o que eu temi Suas roupas e minha alegria Eu nem quis se derribar as contas Nós dois não mais existe Eu nem quis se derribar as contas 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 Nós dois não mais existe JCDs a qualidade dos faredões Só ficaram 126 capítes Só ficaram 126 capítes Chupando o rales Repertório atualizado pra tocar os quaredões Dá volume Tem história de amor Que acaba existindo JCDs a qualidade dos faredões Nosso caso vai ter fim Tive que viver sem mim E fora do comum Você nasceu pra mim Nosso amor não vai ter fim E fora do comum Isso não é o fim Nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá, fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá, fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Não existe Não existe Chupando o rales Repertório pra tocar nos quaredões Sabe aí do Brasil Mas vamos ver Sucesso meus parceiros É história de amor Que acaba existindo amor Nosso caso foi assim Tive que viver sem mim Tive que viver sem mim Não existe Não existe Então vem cá, amor Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá, fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Jota Bebeza Paridade dos quaredões Chupando o rales Mais uma canção No repertório pra sofrer, bebê Chupando o rales Pra tocar em todos os quaredões Sabe aí do Brasil Tá falando Bora, bebê Jota Bebeza A qualidade dos quaredões Mas se eu não tivesse ido Naquele domingo Naquela boate Com os meus amigos Eu não teria encontrado Tu Não teria me apaixonado Por você Chegou me dando um beijo Naqueles que tira Qualquer um Doer Joga o vozinho, diz aí Tira essa pulseira Do meu braço Volta um anel No meu dedo Meu domingo preferido Agora é na sua cama Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo É essa vida De pilantra Bora minhas bequinhas Dá volume no paridão Bora, pivete Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo Por você eu largo Essa vida de pilantra É o kit preferido Beijar na boca Chupando house E tomando uma Ouvido chupando rales Bora, pivete Se eu não tivesse Se eu não tivesse ido Naquele domingo Naquela boate Com os meus amigos Eu não teria encontrado Não teria me apaixonado Com você Chegou me dando um beijo Daqueles que te riram E qualquer um Tu vou ver Tira essa pulseira Do meu braço Bota o anel No meu dedo Meu domingo Preferido Agora é na sua cama Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo É essa vida De pilantra Tira essa pulseira Do meu braço A galera que tá na frente Do paridão Traz uma cerveja Dessa pra mim Que eu vou beber Me prende no teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo É essa vida De pilantra J.C. Eu amo de C.H. Produções ST Promoções Chupando Rales Manda um forte abraço Do meu empresário Igor Almeida É o nome da feira Agora meu parceiro Pago Atualizações Paridão da Mídia Hora Pernete Mais uma canção atualizada No repertório Chupando Rales Hora Pernete Pra tocar nos paredões Sucesso meus parceiros J.C.B. Felipe Rodrigo Os Paredões Ah, então dá Que era alguém parecido Seu sapato Onde é mil ua Ah, então dá Então me explica Essa foto sua Travou Porque a língua tem culpa Travou Porque você não muda Sempre a mesma história Sempre a mesma história Que você joga Pra cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota Parece que sim Saber de tudo nessa vida A gente que gosta de A gente que gosta de tapa E algum gosta de carinho Vai ser um fetiche É pra ir Mãozinho em cima Solta a voz de canto com a gente Vai Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme Em qualquer fim de mundo Vem nos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme Em qualquer fim de mundo Vem nos aqui em casa Travou Porque a língua tem culpa Travou Porque você não muda Sempre a mesma história Que cê joga Pra cima de mim Será que eu tenho Cara de idiota Parece que sim Saber de tudo nessa vida A gente que gosta de tapa E algum gosta de carinho Vai ser um fetiche É pra ir Mãozinho em cima Solta a voz de canto com a gente Vai Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme Em qualquer fim de mundo Vem nos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua JCDs A qualidade dos carinho Pega suas coisas e vaza Hoje cê dorme Em qualquer fim de mundo Vem nos aqui em casa Cadê meu Pix? Não tô te cobrando Cadê meu Pix? JCDs A qualidade dos caredões Só tô te lembrando Cadê meu Pix? Nada ainda Não tô te cobrando Cadê meu Pix? Só tô te lembrando Cadê meu Pix? Nada ainda Não tô te cobrando Cadê meu Pix? Pessoal Prestei a sorra do serviço, olha só que laranjada E meu Pix nada, e meu Pix nada Tô precisando do dinheiro pra pagar as contas atrasadas O meu Pix nada, o meu Pix nada Prestei a sorra do serviço, olha só que laranjada E meu Pix nada, e meu Pix nada Tô precisando do dinheiro pra pagar as contas atrasadas O meu Pix nada, o meu Pix nada Cadê meu PIX? Tô te cobrando, cadê meu PIX? Só tô te lembrando, cadê meu PIX? Tô te cobrando, cadê meu PIX? Nada ainda, só tô te lembrando, cadê meu PIX? Tô te cobrando, cadê meu PIX? Só tô te lembrando, cadê meu PIX? Vai pagar que dia? Cadê meu PIX? Vá novinete! Dá volume no som E a galera que não gosta de pagar tem que ouvir essa canção A galera que não gosta de fazer o fix Chocando o rares, bora pervete Alô meu parceiro, mil viagens, bora Prestei a zorra do serviço, olha só que laranjada Meu fix nada, meu fix nada Tô precisando do dinheiro pra pagar conta atrasada Meu fix nada, meu fix nada Prestei a zorra do serviço, olha só que laranjada Meu fix nada, meu fix nada Tô precisando do dinheiro pra pagar conta atrasada Meu fix nada, atenção caloteiro Cadê meu fix? Comprou, te comprando, cadê meu fix? Só tô te lembrando, cadê meu fix? Nada ainda, vou ficar no aguardo Só tô te lembrando, cadê meu fix, hein? Comprou, te comprando, não é nada que dinheiro Só tô te lembrando, cadê meu fix? Vou te mandar a chave aí JCBs, a qualidade dos paredões Cadê meu fix? Só tô te lembrando Vai meu fix Eu vim de CH Produções SP Promoções Bora aí, do Serra Preta Para o Pernet Cadê meu fix? Cadê meu fix? Chupando rales O cantor apaixonado Vou dar um forte abraço A toda minha vaqueira Amada do meu Brasil JCDs, a qualidade dos paredões Ela não se controla Quando vê o brilho na espora, na bota É que nós tá na borda Onde tem maquejada, elas brotam Saia da sítio e vem pra roça Só pra sentir Na pegada bruta, misturada com o carinho Ela não se controla Quando vê o brilho na espora, na bota É que nós tá na borda Onde tem maquejada, elas brotam Saia da sítio e vem pra roça Só pra sentir Na pegada bruta, misturada com o carinho Mas ela quer fazer amor dentro do meu caminhão A queixada acabou, mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se moçou na segura onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai Mas ela quer fazer amor dentro do meu caminhão A queixada acabou, mas a cavalgada não Mas meu colo de cela não se moçou na segura onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai Tuas ontar no cabelo, arrepiar o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou com forró apertado, gostoso colado Subiu do meu cavalo, terminou no quarto Terminou no quarto, mas ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão, vaquejada acabou Mas a cavalgada não, mas meu colo de cela Não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai derrota Duas ontar no cabelo, arrepiar o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou com forró apertado, gostoso colado Subiu do meu cavalo, terminou no quarto Mas ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão, vaquejada acabou Mas a cavalgada não, mas meu colo de cela Não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai Mas ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão, vaquejada acabou Mas a cavalgada não, mas meu colo de cela Não se emociona, segura a onda Coração de vaqueiro, nunca, nunca vai derrota Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel J.C.V. na qualidade dos paredões J.C.V. na qualidade dos paredões J.C.V. na qualidade dos paredões Queria que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora também é pra falar de amor A nossa história fica, mas a gente que acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou noivo Onde você sonhou noivo E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não Estando perto Saber ir embora também é pra falar de amor A nossa história fica, mas a gente que acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou noivo E faça amor contigo no banco de trás do carro E faça amor contigo no banco de trás do carro E faça amor contigo no banco de trás do carro Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Porra que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel Onde você sonhou noivo E faça amor contigo no banco de trás do carro Se leve pra viajar Se leve pra jantar Se leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Chupando rales Para Pivete Para Tascês Para Melvaqueirana Vai se um caminhão chegando do Maranhão colgado JCDs, a qualidade dos paredões. Parra na cidade é bom, praia, bagote, balada, vaquejada. A galera do interior é diferenciada, mas vaquejada. Bora, Pivete! Alô, meu parceiro, Albert C10. Alô, Jerry C10. Maio C10. Natal C10. Alô, Thales, são atualizações. Bora, Pivete! Alô, Brito, divulgações. Estouro, Pivete! Chupando rares! Faz um caminhão chegando no Maranhão com o gato. O sabado, o pó quebrou e hoje nós voltamos a pegar. Tendo pé de serra embaixo do juazeiro. Deixei o boi na brasa e a carne subiu o cheiro. Tem velho e tem novo dançando com o ladinho. Nós engolimos o cano e tiramos como assim. Parra na cidade é bom, praia, bagote, balada. Vaquejada é vaquejada. A galera do interior é diferenciada, mas vaquejada é vaquejada. Parra na cidade é bom, praia, bagote, balada. Mas vaquejada é vaquejada. Paredão potência, galera de Itatibaia. Mas vaquejada é vaquejada. Já percebez a qualidade dos paredões. Alô, meu parceiro Luquinha Santana, meu sofé moralizado. Meu parceiro Giovanni Feitos, o brilho, o seu evento em boas mãos. Alô, Ingo Serra Preta, Parque Verde. CH Produções, SP Promoções. Bora, Pivete! Chupando Rales, o cantor apaixonado, Pablo Lodge. Agora quer virar do avesso. JCBs, a qualidade dos paredões. É mudado o fogo pro gelo. Do nada resolveu prestar. Começou, vai terminar. Acendeu, tem que apagar. Se embolhou, tem que enxugar. A gente se usa, era o contrato. É fazer o certo, depois que me acostumo no errado. Deixa eu aí me machucar. Arrumar melhor pro coração. Se eu for fuder, eu me fudei. Eu tenho só que nem saber se vai me amar ou não. Deixa eu aí me machucar. Arrumar melhor pro coração. Se eu for fuder, eu me fudei. Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não. Se vai me amar ou não. Chupando rales pra tocar nos paredões. Salve aí, salve aí no Brasil. Boa noite, meu parceiro. O R. Freitas. Essa é a sucesso. Boa noite, Vete. Começou, vai terminar. Acendeu, tem que apagar. Se embolhou, tem que enxugar. A gente se usa, era o contrato. É fazer o certo, depois que me acostumo no errado. Deixa eu aí me machucar. Deixa eu aí me machucar. Arrumar melhor pro coração. Se eu for fuder, eu me fudei. Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não. Deixa eu aí me machucar. Arrumar melhor pro coração. Se eu for fuder, eu me fudei. Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não. Se vai me amar ou não. J.C.V. A qualidade dos paredões. É por isso que eu vou me dreadando. Chupando rales. O cantor é o paixonado. Bora, Vete. Chupando rales. O cantor apaixonado. Essa canção eu dedico com muito carinho a toda a galera apaixonada. Já você vê essa qualidade dos paredões. Passa você e eu. Nós estamos no céu. Não preciso testemunhas. Beijo e estendo a ver. Ficarmos juntos pra mim. Não é cadeia. Nosso amor pegou na veia. Nosso amor pegou na veia. Ficarmos juntos pra mim. É liberdade. Nós estamos indo à toa. Nosso amor é de verdade. Muzinho, se me diz aí. Assim é o nosso amor. Quem manda é a emoção. E a força que amarra a gente vem do coração. Assim é o nosso amor. E vai ser pra sempre assim. Eu vi o mundo pra você. Você nasceu pra mim. Você nasceu pra mim. Bora, Pivete! Chupou no rales. Pra tocar em todos os paredões. Tava aí do Brasil. Na volume. Bora, Pivete! Ficarmos juntos pra mim. Ficarmos juntos pra mim. Não é cadeia. Nosso amor pegou na veia. Nosso amor pegou na veia. Ficarmos juntos pra mim. É liberdade. Nós estamos indo à toa. Nosso amor é de... A galera que tá no fundo do paredão bebendo canta, vai. Assim é o nosso amor. Vocês! Vocês! E a força que amarra a gente vem do coração. Traz uma cerveja pra mim que eu vou beber, vai. Assim é o nosso amor. Que faz sempre assim, pra sempre assim. Eu vi o mundo pra você. Você nasceu pra mim. Assim é o nosso amor. Quem manda é a emoção. E a força que amarra a gente vem do coração. JCBs, a qualidade dos paredões. Assim é o nosso amor. E vai ser pra sempre assim. Eu vi o mundo pra você. Você nasceu pra mim. Assim é o nosso amor. Traz mais uma voz e o Bora se brigar. Bora, Pivete! Chupando rales. O cantor apaixonado. Esse é o mais tão sucesso. O Pivete! JCBs, a qualidade dos paredões. Hoje eu quero te amar lá em casa. Ah, dizer que eu amo a tua sentada. Ah, 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 ah Hoje eu quero te amar lá em casa Dizer que eu amo a tua sentada Santando, pai, Santando, gostoso, pai Santando, pai, Santando, gostoso, pai Santando, pai, Santando, gostoso, pai Santando, pai, Santando, pai Bora, pivete, bora, pivete Santando, gostoso, pai Santando, pai, Santando, gostoso, pai Santando, pai, Santando, gostoso, pai Santando, pai, Santando, gostoso, pai Santando, gostoso, pai Xumano, rales Nós tocamos os paredões Jota, paventa, palipados, paredões Alô, gato, preto Bora, meu parceiro, galego, paredão Caminhão, transforme Bora, meu parceiro, paredão Chumano, rales, e abertório novo Pra bater nos paredões da Bahia do Brasil Bora, pivete Jota cedês, a qualidade dos paredões Eu poderia te enganar Em ti Fingi que esqueci Mas a verdade é que eu viva Sonhar Em ti Vem ver voltar Bora, meu parceiro Me perdoa, não fui santo Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Volta comigo A galera que tá bebendo Mãozinho se me diz, vai Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai É melhor sofrer tomando cachaça Do que namorando e tomando gaia Bora, pivete Chocando rales Eu poderia te enganar Em ti Fingi que esqueci Bora, meu gordinho Bora, bebê Mas a verdade é que eu viva Sonhar É melhor sofrer tomando cachaça É melhor sofrer tomando cachaça Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer É galera de Teobano, só pai O que tá bebendo vai cantar Só vocês, só vocês Volta, volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Só sobrou a minha dose e a sua Vamos acabar cachaça do bar Chama Mais uma canção pra tomar cachaça e sofrer Bora, pivete Chocando rales O cantor apaixonado JCDs da qualidade dos paratóis Vamos acabar A corta da ligação Sua voz tá como é que estranho Parece que tá no roger É arrependimento pelo jeito Tem alguém aí Dá pra escutar Te chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir dela Até lá desse celular Bora, meus veques! Fala uma desculpa Inventa o que quiser Diz que desceu agora Aquele esparro de mulher Ora, se se ele achar ruim Vai ser comigo Tua primeira transa Depois de ver Bora! Desculpa, inventa o que quiser Diz que desceu agora Aquele esparro de mulher Ora, se se ele achar ruim Vai ser comigo Tua primeira transa Depois de ver Chocando rales O cantor apaixonado Pra tocar em todos os paratóis Sabaí do Brasil Tá, falou! Tá cortando a ligação Sua voz tá como é que estranho Parece que tá no roger É arrependimento pelo jeito Tem alguém aí Dá pra escutar Me chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir pela tela desse celular Atenção, voz em cima Quem tá bebendo, diz aí! Fala uma desculpa Inventa o que quiser Diz que desceu agora Aquele esparro de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo Tua primeira transa Depois de ver Bora, minhas peques! Vai, vindo se quiser Diz que desceu agora Aquele esparro de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo Tua primeira transa Depois de ver Dizem que paixomada É por isso que eu vou me virar Bora, pivete! Nessa canção eu quero dedicar com muito carinho A todos os caminhoneiros do meu Brasil A galera que gosta de trecho de verdade Dá volume E o cara a sofrer A qualidade dos paredões Alô, poeta dos caminhoneiros Dá volume, pivete! O céu, as estrelas, a lua e o mar Já é muito pouco, muito pouco pra te dar O sol não te dou porque vai te queimar As nuvens não dou porque não posso juntar Vou fazer o mundo todinho pra você Com bastante rodas pra te oferecer Uma cama em pérolas e diamantes O chão que tu pisas vai ser de brilhantes Um mundo de amor Um mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você Um mundo de amor Um mundo de prazer Cheio de emoções Pra mim e pra você Pra mim e pra você Um mundo de prazer 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 Cheio de emoções Pra mim e pra você Oh, 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 oh Bora, pivete! Chupando rales O cantor apaixonado Pra tocar em todos os paredões Sabaí do Brasil Davon Lune JCDs da qualidade dos paredões Edone de CH Produções SP Promoções Chupando rales Bora, pivete! Paredão, tropa de elite Tatinha Paredão Natinho Paredão Alô Galego Paredão E o lanceiro Michel Paredão O Godo Lopes Bora, pivete! Chupando rales